Como funciona o Boltite hoje? A função dos dois é a mesma, tensionar parafuso, trabalhar 100% com tensão. Posso abrir um parênteses? Sim. Uma das diferenças é, apesar de ser a mesma coisa, só que o Super Bolt é um produto, então ele vai estar lá, e o Boltite é uma ferramenta, na verdade, a aplicação da tensão. Então são essas... É, a função é a mesma, tensionar, porém cada um deles tem, como o GD falou, substitui a porca, tem, ele é utilizado como ferramenta, porém tem as porcas hidráulicas também que vão ter a mesma, exatamente a mesma função do Super Bolt, porém acionadas hidraulicamente. E remotamente, né? Longe da... Longe, perto, do jeito que, dependendo da distância da mangueira, você consegue trabalhar. É, e o Boltite ele trabalha com grandes pressões também. Ele vai trabalhar sobre o Super Bolt? Não. No aperto? O Super Bolt é um produto que substitui a porca, utilizado em alguns, dependendo da aplicação e tal, utiliza o Super Bolt. Não, eu vou trabalhar submerso, uma plataforma de petróleo, trabalhar a 150 metros de profundidade, tem lá uma flange que eu preciso tensionar. É, o mergulhador, agora que ele tá lá nessa profundidade, ele tem uma visão quase nula. Então, o que ele faz? Ele tá lá com... aí tem o modelo sub-sea, né? Que é o material preparado pra suportar aí a água salgada e tal. Ele vai ter lá 10 tensionadores, ele coloca, vem com um extrator diferente também, que não precisa nem rosquear no parafuso, ele encaixa e aperta e dá o sinal. A pessoa com uma mangueira de 150, 200 metros, lá da plataforma aciona o tensionador, remotamente. Entendi. Entendeu? Então, é... Normalmente, os tensionadores hidráulicos são utilizados como ferramenta. Então, tem a porca cestavada, ou a porca redonda, ele vem com o tensionador e remove. Aqui tá o encaixe da porca cestavada, né? Então, se encaixa na porca, rosqueia no parafuso, e aí é que ele vai aplicar uma pressão hidráulica que vai tracionar o parafuso, né? Como se fosse um macaco hidráulico a osso. Parece um produto concorrente do outro, mas não é. É, aí ficou mais claro agora. Exatamente. Porque esse aqui você vai utilizar, digamos assim, em aplicações gerais, você vai utilizar o produto que você usa lá hoje. Você usa um stud com uma porca cestavada comum. Você vai usar o boltite. Esse aqui, então, você vai utilizar a porca superbolt. Aí, talvez uma vantagem, uma desvantagem, aqui você vai trabalhar, você pode trabalhar com vários, um aperto simultâneo de várias porcas, mas, por outro lado, você vai estar trabalhando também com uma pressão hidráulica, com uma bomba hidráulica, com as mangueiras, toda essa função. Aqui, no superbolt, você vai aplicar com torquímetro manual, uma ferramenta pequena. Qualquer lugar você tem acesso, sem precisar de uma mão de obra, nos casos superbolt, sem precisar de uma mão de obra mais qualificada também. Já aqui, precisa ter uma mão de obra qualificada, em algumas empresas, vai ter que ter alguns requisitos de segurança. Exato. Trabalho. E, dá para ver a... Ter uma ideia de tamanho, né? Aqui a gente está falando de um tensionador para parafuso de 3 quartos, 19 milímetros. E aqui eu estou com uma M30. Então, quando a gente fala de espaço restrito, qual que você usaria? Superbolt. Superbolt. Mas você não tem condições, no fundo do mar, de visualizar e você tem que usar um outro produto.